Olá, 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 senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje, equações do segundo grau. Questão da banca IDCAP para a Prefeitura de Santa Leopoldina e Santa Catarina. Cargo de nutricionista ano de 2021. Qual é o conjunto solução S da equação x² menos x menos 2 igual a zero? Então é uma questão do tipo positiva, nós temos cinco alternativas e o examinador que é que você encontra a resposta correta. Amigos e amigas, vocês já sabem, para equações do segundo grau utilizamos o método do professor Pochenot. O método preconiza o seguinte, primeiro nós temos que ajustar a equação do segundo grau para o seguinte formato. Qual que é o formato? Deixar o coeficiente do x² igual a zero. Nessa situação, o que vai acontecer? O coeficiente do x menos s será a soma das raízes e o coeficiente, que você tem um número puro, sem incógnita, vai ser o produto das raízes, vai ser p o produto das raízes. E a solução da equação do segundo grau é encontrada em função da soma e do produto das raízes. Duas fórmulas muito simples, s sobre 2 menos s sobre 2 ao quadrado menos p, tirando a raiz quadrada, aqui menos e aqui mais. Ou seja, muito fácil, rápido e direto. Beleza? Vamos então resolver a questão. Do enunciado nós temos x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Comparando com a expressão x ao quadrado menos sx mais p do método Pochenot, temos que menos s é igual a menos 1, portanto, s é igual a 1 e p vai ser menos 2. Calculando x1 e x2, lembrando que s é igual a 1 e p é igual a menos 2. Então, a primeira fórmula do x1 é essa daqui. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 ao quadrado menos menos 2. Isso vai dar meio menos a raiz de 1 quarto mais 2. Meio menos a raiz de 1 mais 8 sobre 4. Meio menos a raiz de 9 sobre 4. Meio menos 3 meios. Isso vai dar menos 2 sobre 2, portanto, x1 é menos 1. x2 é essa fórmula aqui, lembrando que s sobre 2 nós já calculamos que é meio. E essa expressão aqui, nós já calculamos que é 3 meios, o que muda só o sinal, que aqui era menos e aqui é mais. Portanto, nós vamos ter 1 mais 3 sobre 2, 4 sobre 2, isso é 2. Resposta x2 é igual a 2. Então, as soluções são menos 1 e 2. Com isso, nós podemos encontrar o gabarito, que é a letra C, que diz o conjunto S, a solução é menos 1 e 2. Beleza, amigos e amigas? Que estão relativamente tranquila. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, principalmente sobre o método Pochenlo, mande a sua mensagem que teremos o maior prazer em te ajudar. Deixo de te dizer um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!